Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Fernandes do blog Jacaré Banguela. E apesar de ser blogueiro, eu pego mulher. E agora eu vou dar dicas pra você de como pegar mulher no carnaval. A primeira dica é muito simples. Você não tem que dar muita chance pra garota. Por exemplo, você chega pra menina que você tá afim de ficar e fala Oi, tudo bom? Se você tiver afim de ficar comigo, dá um sorrisinho. Se não, dá um mortal pra trás. Mulher gosta de homem poderoso. Ou famoso, que não deixa de ser um poder também. E isso é muito bom, porque eu sempre digo que faço parte do elenco de Malhação. Que o nome do meu personagem é Joca e que ele faz rapel. No começo elas não acreditam muito não. Mas como ninguém assiste Malhação, sempre acaba funcionando. E agora, a última dica. E a mais infalível de todas. Minta! Você é a coisa mais maravilhosa desse planeta. Minta mais! Você é a garota mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Minta descaradamente. Tudo só começou a fazer sentido pra mim depois que eu vi você hoje. Minta com todas as suas forças. E você, hein? Bem bonita, hein? Você, hein? Minta com todas as suas forças. Minta com todas as suas forças.